O Jornal do Estado divulga, a partir de agora, com exclusividade, pesquisa sobre a preferência eleitoral para a Prefeitura de Aracaju. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Única, sob encomenda da agência FM 40, e ouviu presencialmente 1.200 eleitores entre os dias 16 e 19 deste mês de agosto. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de 4%, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral, sob o número SE 00616-2024. A pesquisa foi na forma estimulada, aquela em que o pesquisador apresentou os nomes dos candidatos ao eleitor. Se a eleição fosse hoje, o resultado seria o seguinte. A candidata do PL, Emília Correia, chegaria em primeiro lugar com 29,9% dos votos. Levando em conta a margem de erro, Iandra Moura, do União Brasil, e Daniele Garcia, do MDB, estão tecnicamente empatadas. Iandra tem 15,5% e Daniele 14,4%. Luiz Roberto, do PDT, 10,5%. Candice Carvalho, do PT, obteve 3,9%. Niúli Campos, do PSOL, 0,6%. E Zé Paulo Leão, do Novo, 0,2%. Ainda estão indecisos 14,2% do eleitorado. Votariam em branco ou nulo 9,2%. Não respondeu, 1,5%. O Instituto Única, a pedido da agência FM 40, também mediu a rejeição aos candidatos. Vamos aos números. Iandra Moura, com 18,3%, tem o maior índice de rejeição entre os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Luiz Roberto, tem 15,3%. Candice Carvalho, 15%. Emília Correia, 13,7%. Daniele Garcia, 13%. Zé Paulo Leão, 10,2%. E Niúli Campos, 8,7%. Não responderam, 32,5%. Brancos e nulos, 4,5%. Indecisos somaram, 4,1%. É importante ressaltar que a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral no dia 13 de agosto e como a candidatura de Felipe Vila Nova do PCO só foi oficializada no dia 15, o nome dele não foi contemplado no estudo. Obrigado. Obrigado.